Música Mano, vídeo novo se iniciando, Toguro na área, tamo aqui Hoje eu separei o dia pra conhecer a Mansão Los Grandes Só que tem outra mansão, mano, são duas Tipo assim, os caras tá como, pai? Outra mansão, pai? É festa? Como que é? Tá legal, vem cá Tá fácil assim, pai? Ah, tá ligado, Los Grandes é um terror, Los Dólares Explica qual que é a missão dessa e a missão da outra, por que duas? As duas casas acolhem o streamer, né? Correto A gente poderia colocar dez pessoas numa casa Certo Só que pra, da maneira que eu gosto, uma casa de dez quartos Não tem em São Paulo Não tem Do jeito que eu quero, tem, mas é muito velho e tal A gente gosta de um, a gente tem um conceito, né? Um conceito mais clean, mais legal Então a gente tem que repartir em duas casas Dá pra conhecer aí, pai? Vambora Aqui é o que? Alphaville? Aqui é o Alphaville Bárbara de play, né? Ah Olha lá, vai Vamos ver Tá frio Tá frio O que que é isso aqui? Alguém fez de massinha, ganhou de presente? Cara, não faço ideia, mano Eu não sei quem Apareceu aí Mas tá aí E aqui o público é diferente, existe uma divisão? Mesma coisa Mesma fita? Mesma fita Ó, referências a mim, ó Referências a mim É sério? Aham Ó Aí, ó Esse é o Bumbu Ó, você por aqui? Tá bem? É, de novo, opa Vieram aí acompanhar Vieram acompanhar Tá bem Aí, ó Essa aqui não pareceu ainda, ó Ela é uma das estrelas Tá bem? Tá bem Só de boa? Tá de boa Oi Deixa eu ver isso aqui É sério isso? É É isso mesmo? Oi Ela é casada É isso mesmo, Trapinha Nós gostamos de dar as casadas E aí? Casada? Casada? Você viu? Quantos você tem? Ela é 22 22 anos, casada e joga Free Fire, é isso? Casado, tchau Ó, a cor do ouro ali, filha Trincou Deixa eu ver se é ouro, parece Também sou casado Com a mãe do Deus do velho Com a dona Amélia Qual é o do velho? Temo da bruxa Conhece o bruxo? Não Qual que é o número? Dela? Do tamanho? Não, que você usa Qual que é o seu? É 11 Eu não sei, pô Você sabe o seu? O seu deve ser 14 Não, o seu é 11, 17 Sei lá E aí, pai Você também é um pró? Boa termo Dá pra conhecer de boa? Vem cá, pô Aqui é sábado A galera fica ali vendo TV Tem piscina? Tem gente sempre tem não E os vizinhos enche o saco, pai? Cara, aqui é chato, mano Aqui é mais chato Já levou multa, pai? Aqui já Já tá um multinho Legal, pai Piscinona Usa a piscina pra conteúdo? Cara, essa piscina a gente usa, ela é aquecida Tá mesmo? Tá Mas só pelo fato de ser aquecida Quanto vem de luz aí? Aqui é uns 15, quanto? 15 mil reais de energia? Mas é importante pra saúde dos atletas, né? Que a gente grava muito vídeo Que, pô, entra na piscina Aí, por exemplo Pô, a gente tem um vídeo de piscina Um frio, né? Terrível Olha os caras Não, mas não tá frio não, pai Tá quente não, essa porra Tá média, tá? Tá média Mas também tá muito frio Tá pegando fogo Mas sabe o que que é? Pra ela ficar bem quentinha A gente fecha Tipo assim, mano Amanhã tem um vídeo Aí a gente fecha e aquecida Porque tem muito vídeo que vai piscina É pra saúde dos moleques Já fez alguma festa na mansão, pô? Já Quebrou tudo, não? Não, não, não A gente faz festa E tem que é Social, né? Mas deu Chamou gente social? Não, não, não chamo Por causa do Antes, antes, antes Antes Não, nunca fez Senão o vizinho vai A gente fez aqui o aniversário do Mau Mau, né? Mas foi bem? Não, é só fechada É só a gente mesmo, né? Por causa do bagulho Entendi Então é isso, rapaz Vamos conhecer essa mansão Vamos ver Mansão Los Grandes O cara tá com estrutura, hein? Gostou, sai? Não Os caras tem duas mansão, então vem Pois é Top E amanhã eles vão lá Medir nossa mansão Pesar nossa mansão Amanhã nós vamos fazer o coach lá O coach da mansão, mano É isso, mano E aqui o que? Cozinha? Vamos ver Quem fez o aniversário? Eu Você é o meu? Ontem de ontem Entendi 24 anos Quem fez o bolo? Eu Mentira Ah, tô falando Já faz um mês que ela fez, ela tá mentindo Um mês já tá A gente que fez Prova aí Que é um garfo Aqui, ó, a colher Amanhã você vai pra mansão maromba? Você já ouviu falar da mansão maromba? Já ouviu falar Deus tá ouvindo Se você mentir Já ouviu falar? Já ouviu falar Bem ou mal? Lógico que é bem Entendi Você era shapeada, né, mano? Eu era rasgada, família Agora eu tô Tem leite condensado, não, será? Tem, você quer? Vamos Só ir um pouquinho da Jetsis, G Ih, não tem nada fitidas aqui, não, mano Não tem leite condensado Calma, mãe, tem Vamos comprar ali Então é isso, galera Caraca 15 pau de energia elétrica, velho Aqui, ó Vamos lá que eu vou Fazer um bolinho top Posso comer do bolo daqui a pouco? Pode Me apresenta os quartos lá em cima? Apresenta tudo pra você Bolo daqui a pouco Eu tomo uma capeta de cor no bolo Apresenta tudo? Apresenta tudo Nossa, pai Eu vou levar ele embora, pai Ah, ele é terrível Vou levar ele embora Apelão, vamos lá Tô subindo Vai, vizinha Você já viu meu primo já? Você já viu meu primo já, o Nobru? Nobru? Nobru é apelão Apelão Você vai fazer o que com ele? Campeonato, final? Vamos assar eles Vai mesmo? Não dá Eu posso ir na torcida? Pode, com certeza Bora Ó, aqui é o quarto, a partezinha Que tá lá embaixo O partinho dela Aqui é o setup dela, né? Onde ela faz as lives dela Onde ela joga O quartinho dela Aqui tem uma varanda Dá lá pra trás E dá lá pra trás Tá frio Tá frio, hein? E dá lá pra trás Só um mansão, velho Que ali é outro quarto, né? Que era meu antigo quarto, né? Eu morava aqui É que a minha mulher era pior que lá Ah, você tá no luxo lá, né, mano? É, porque lá eu acho que é mais amplo, né? Então dá essa impressão de coisa, de claridade Mas aqui, eu não morava aqui Não sei se tem alguém aqui Tem gente aqui? Pode invadir ele rapidinho? Foi Aqui tem os pro play treinando É, os vovóis tá treinando aqui Aí dá um alô aí, pô Tá bem, pai? Tá bem, pai? Aqui é meu antigo quarto Eu morava aqui Só os Né? Aqui tem os pro play tão aqui Treinando agora, né? Esse aqui é o coach Ele tá analisando os carros Ele tá analisando Ele analisa Tem isso, pai? É, eles tão treinando Quando acabar a partida Ele vai dar o feedback pra eles Ó, aqui vocês erraram E o que que exige pra ser um coach? O que que exige pra ser um coach? O que que você acha, assim? O que que é importante pra o cara ser coach? Se não tiver isso, não é coach Cara, eu acho que o... Mas tamo ganhando, olha que legal, mano Vamos dar boiá, ó Boiá, ó Boiá, filma lá Ganhou pra você chegar aí Ah, lá Lôs Lôs de Lôs grandes Deu sorte aí, ó Deu sorte É quente, mano Cara, pra ser um coach Acho que o principal É se conseguir estudar o jogo E ter uma visão virada de tudo Tá ligado? Conseguir entender a dinâmica Dos outros times E quanto tempo de padrão? Um mês, acho que foi um mês O que que você fazia antes disso? Eu estudava Só que eu já tô quase um ano como coach Já estudava com o treinador Eu fazia direito Mas eu fazia direito Como que um cara de direito vai parar numa mansão de gamers E hoje é coach de pro players de Free Fire? Como você chegou até a... Esse... Cara, você me inspiração também, sabia? Eu não tinha ninguém, sabia? Sério? Até hoje Minha primeira inspiração foi meu pai Depois serve até o momento Não sei se você entende isso Até o momento meu pai foi inspiração pra mim E até o momento eu não tinha conhecido ninguém com a mentalidade igual a minha Então eu tô me sentindo o Vegeta e você o Goku, mano Tenho que te ultrapassar, velho Eu tenho que... Encontrei alguém, mano Pô, deixa eu dar um abraço dele Encontrei alguém Pô, que tem uma mentalidade igual a miada Pô, tem que passar esse cara no caminho certo Mas o Vegeta, ele passa na mala Ele vai passar na mala, velho O Goku, ele já nasceu forte O Vegeta, ele ficou forte, irmão Essa é a diferença Essa é a diferença, tá ligado? Sério, galera Perante... Vou falar perante a Deus porque eu não preciso mentir Mas até hoje já conheci diversos influenciadores Diversos fitness que estão lá Não digo por sorte, mas... Eu vi que você é pensado Você não dá um chute e você não vê se o Zagueiro tá vendo É isso mesmo Você não dá um cruzamento e você não calcula até o vento da bola Dá certo, irmão Então, mano Inspiração, pai Obrigado Vou começar a te acompanhar mais de perto Você montar um livro, eu vou ler? Eu vou fazer um livro, pai Você me motivou a fazer um livro Pô, legal pra caralho, cara E esses... Ele veio do Corinthians, ele trabalhava pro Corinthians Trabalhava no Corinthians E como você chegou até ele? Pagando mais É sério? Chegamos mais e falamos Mano, a gente vai cobrar a oferta do Corinthians E como é que você sabia que ele era bom? Porque o Corinthians já ganhou o Mundial E foi ele o causador disso? Não tava dormindo nessa época Eu entrei agora nos últimos dois meses no Corinthians Mano, se o cara é chamado pelo Corinthians Mano, não precisou nem pesquisar, mano Ele é bom E ele chegou chegando E os melhores aí é pro São pro players São pro players Eles são layouts Bom, pai Beleza? Meteu o shape aí, pai É, precisamos Toma isso Pro players Olha o nosso Rafax Olha como ele é lindo A nossa camisa é 10, mano Já viu alguma coisa dele na internet Ele é timidinho Tô vendo Ainda bem o par, né? Eles são pro players complicados Pro players só jogam E a intenção dos Às vezes dos streamers Ou até os influenciadores É hypar eles É hypar eles Pra valorizar o passe deles É que eles também Hivem a gente Ganhando os campeonatos Então se tem um campeonato lá Com um milhão de pessoas Ao vivo, simultâneo E eles ganham O público vem pra gente Eu quero saber Tem roupa pra mim aí, Los Grandes? Tem Tá lá em casa Tem mesmo? Eu acho que tem Vamos conhecer sua casa? Vai, vamos lá agora Seu par Eita Vai rolar Apaziada Tamo junto, hein? Mano Sério, galera Conheci alguém com ambição Que é diferente de ganância É bem diferente Tem que deixar Tem que deixar claro Quartão Aqui é pro play Que tá dormindo Com certeza Bagunceiro pra canada Pro play Dá trabalho? Dá trabalho Pro play, mano O streamer Ele tá usando alguma coisa Pra potencializar alguma coisa Serinha, não Ah, não É pro cabelo Pro cabelo Potencializar o cabelo Pro play, mano É o cara Mano, é tipo os Neymar Tá ligado? É tipo o Power Builder Esse cara quer festa Aquelas que eu falo Mano, sossego Sossego rápido, irmão Sossego é pandemia Vem cá Vem cá Aqui tem o A cruz Aqui Ele tá treinando também Aqui tem o pro play também Então ele todo respeito Pode abalar a mente dele Pô, meu amor Desculpa Tá bem, pai? Prazer Bom, pai Prazer Você joga Free Fire? Jogo mesmo? Você não tem cara Não? Não, mais ou menos Tem cara de Funk Mas que vergonha Mas que vergonha Que quarto bagunçado, irmão Tá nada Tá foco Caramba Tudo bagunçado E aquela cidade de mulher ali E você joga Free Fire Pelo computador Ou é o celular? Computador E tem competição Pelo computador? Tem Ele é o único aqui Que tá jogando atualmente No competitivo No PC Tá ligado? Tem vários campeonatos Tem campeonato de mobile E tem campeonato de emulador Mas a gente não joga Tudo de emulador Você tá aí na Twitch? Alguma coisa ao vivo aí? Não, tô jogando campeonato só Sem streamar? Hã? Sem streamar Por que não pode? É porque não pode streamar Nesse campeonato, tá ligado? Porque ele já streama Qual campo é esse? BDL BDL é um campo Então você tá jogando No campeonato aí? Hã Quantos ao vivo tem na BDL Mais ou menos agora? Tem que ter um cento e pouco Mil? Tá Agora aí? Hã Não vendo ele Mas vendo o campo Vendo o campo E aí se ele brilhar É 100k de... Ih, morremos Morremos Ele dá emprestado Pro outro time Tem neve aqui no mundo Dá pra matar, vem Deixa ele jogar Deixa ele jogar Tá sozinho aqui, ó Caralho, tá caído já, mano Tá aqui Tem casa maior comigo Já comeu aqui É, pai É um outro mundo aqui Obrigado por você abrir a porta Pra eu ver de perto Um cara de alta performance Jogando, pai Jogando caro Hã? Jogando caro Jogando caro, pai? Nem mais A gente emprestou com o time Mas é, ó Eu vou acompanhar, pai Vou acompanhar Vou acompanhar Vou começar a acompanhar mais isso aí Tem alguém aí, pai? Aqui não tem ninguém Tem nem stream, né? Não, não tem stream Aqui é pra colher pra play Agora eu falo Pra play ele só treina Não esteima Ele só treina o português Caraca, galera Mas aqui tá um dos meninos Que tão lá Tão dormindo aqui, né? Que tão lá Que você viu Tão dormindo aqui Vamos comer bolo, pai? Ô, irmão Na hora É isso, cara Bem simplesinho, né? Não Simplesinho não, pai A estrutura que você tem aqui É tipo assim Até hoje Relacionado ao que eu faço Você é um dos caras Que eu conheci Que tá acima, pai Então eu vou ter que Você me motivou Quero ver você pra cima, pai Você então Você me motivou, pai Amanhã eu espero que você Se motive também A gente tem lá Uma pequena mansão Uma estrutura diferente Não é melhor Mas é diferente É uma pegada diferente Demorou, pai É isso mesmo E é isso, cara? É só uma casa menos Um recado Pra uma pessoa que Era cabeleiro? Cabeleiro O que mais? Fui cabeleireiro E trabalhei Sei lá Trabalhei em supermercado Laticínio, né? Top E ganhava quanto por mês? Ah, meu Um salário mínimo Até menos, né? Como cabeleireiro Como você consegue O que você tem pra falar Pra pessoa que tá ganhando Um salário desse Pra chegar a ganhar 10 mil, 20 mil Que é um salário Que eu acho Digno e Bem valorizado Que dica você daria Hoje em dia? Cara, eu acho que Tipo assim Você tem que se reinventar E não seguir o que você Tendência A tendência, né, mano? Eu acho que Como é que é o nome Daquela palavra que o pessoal fala? Quando o cara é homossexual Qual que é o seu Não, indicação É tipo indicação Seu talento, algo assim? Não, quando o cara é homossexual Você não pode Não é opção É isso que eles brilham Não, a gente não escolheu É orientação É isso Qual a sua orientação sexual? Porque ele foi orientado A seguir aquele sexo Então, tipo No mundo também A vida A gente é orientado, cara A gente é orientado Então a gente acha alguém bonito Porque a gente seguiu o padrão Que alguém orientou nós Então, o que é feio, bonito Isso é tudo orientação Eu acho que a vida Também é orientação Você tem que ir pra escola Você tem que estudar Tem que Isso é orientação, cara Você tem faculdade? Eu não tenho faculdade, não Não tenho nem o médio completo Tem não? Tem não Orientação Fui orientado Pela minha família Ser cabeleireiro Tá ligado? Orientação Eu acho que você O segredo é você Quebrar a orientação E seguir o que você quer fazer Mas, mano Tem cara que vende bosta na rua Mas o cara ganha grana Tá ligado? Não precisa ganhar dinheiro Vendendo bosta Mas tem que fazer Bem feito Qual a diferença dele pra mim? Somos dois Influenciadores Dois empresários Ramos diferentes Mansões diferentes Mas ele Ele tem um lado que eu não tenho Eu acredito que eu tenho algo Que ele não tem Porque ele vai conhecer minha mansão Mas ele vai entender um pouco Mais o nosso lado aí Cara Você assemelha? É, vocês são bem semelhante Principalmente na visão De empreendedor O que você acha? Concordo com ela Então, mas tem algo Que ele tem Que eu não tenho Ah, eu acho que Uma Ele tem uma visão diferente Em alguns aspectos Sua Ele É rápido, pai Você transforma Algo em negócio E eu transformo Algo em hype Você tem que transformar Um hype em negócio E você É uma troca Algo Algo parecido É isso O que eu faço hoje Já transforma hype em dinheiro E eu não consigo ainda Totalmente Você tem que fazer isso Teve muita gente que Hypeou Hypeou E não trocava Talvez Esse é o medo Então não adianta nada Às vezes a galera fala Ô, eu togurou hype Da Maromba Top 1 Mas e aí Que história que fez, né? Mudar o mundo, irmão Bom, a gente tá aqui Pra marcar Aqui 40 anos Eu vou morrer O que é que eu fiz? O que é que eu peguei? Irmão Meu sonho é muito mais Esse aqui é só o começo Meu também, pai Mas eu não quero pra mim Ou pra mim vão gloriar Eu quero que eu quero Somar a vida dos outros É a mesma fita É isso mesmo Não é parecido? É, exatamente Então é isso, pai É nóis, pró? É nóis Quero uma blusa dessa É mesmo? Quero, pai Eu acho que tem uma lá Tem uma aí? Tem uma aí zerada, pai? Ah, não acreditei Vou fazer a boa Eu vou fazer a boa Galera, eu vou Eu vou comer Sayuri, você já foi comer, né? Sayuri Gorda Gorda Barriga de umbriga Então é isso, fellas Pesado Motivacional Pessoal, hoje eu visitei duas mansões E essa também é? Essa aqui é Mas aqui é o meu capofo, né? Sua casa? É, minha casinha Tá cansado? Onde eu deito e descansa, né? E esse carro na porta? Esse aí é nosso Tudo nosso Velar também? Velazinha Blindado Blindadinha Ali bala não come não E a beia, né? Essa beia é minha também Caralho, pai Que que é isso, velho? Caralho Olha, legal Olha, tem uma saia pesada, pai Ronaldinho do Free Fire, né? Vem cá, vai feitinho, então Pra você ver Se liga Caralho Caralho Os caras falam que o Toguro Tá no hype Pô, mas vou levar A qualquer hora lá De manhãzinha Faz barulho? Faz Corre igual a Mercedes, pô Não corre? Tem 200 cavalos só, né? A Mercedes é 400 Mas eu quero arrumar isso Sedão, né, mano? Pô, chega aí Sobe ali Esse cara me motivou Trabalhar mais Com certeza, né? Caralho, velho Você me motivou, pai Seja bem-vindo Fazia tempo que eu não sentia o Ki Dessa força É mais de 8 mil É mais de 8 mil, velho Caralho Que falam que você sempre tem que estar junto com pessoas que Tenham um crescimento até maior Tô sentindo o Ki dele O Ki dele fez na restaurante Vai fazer ela trabalhar É mais top, mano Netflix Olha Trabalhando, meu irmão Trabalhando Bom, pai? E aí? Tranquilo? Bom mesmo? Bom demais Mas é irmão adotado O que que é? Irmão adotado Caralho Caralho Pô, essa aqui Se não tiver quentinha Você pode ficar bravo comigo, hein? Caralho Tem uma esteira ali Você usa esteira? É uma esteira De vez em quando, né? Tem luz aqui fora? Pô, pai É agora Caralho Olha isso Você vê Tudo isso Graças a um joguinho de celular Como pode, né? Tem sucesso Pra tudo quanto é lado, né? Não é o shape, né? O bodybuild É a cabeça da pessoa Caraca, bro Mano, põe mão na água Só que tem que deixar até um parte Nossa Que delícia É uma hidro Pai, quanto vem de energia elétrica nessa? Aqui é barato Aqui 4 pontos Por que vem menos? Só você, né? Porque só eu e também A gente tipo Liga e desliga, né? Então Sei lá E você pula na piscina De vez em quando? Eu pulo Então eu ligo Eu aqueço ela na sexta De ligo Na segunda 100 dias Que eu falo Lá é 24 horas Que é vídeo todo dia, né? Caraca, mano Esse é o nível máximo aí De um youtuber Influenciador E free-fizeiro É free-fizeiro? É free-fizeiro Manda daí É isso mesmo Você filmou as besteiras ali, ó? Não, não, não Nada, tem As besteiras, ó Maracujá de rico, né, pai? Maracujá letal Mas aí Ó a perazinha aqui, ó Vocês acham que eu comi? Ó, você foi criado com perazinha de... Eu nunca nem comi essa pera aí Ah, não é isso, mano Não vai ser criado com pera, família É isso mesmo Caralho Eu tô verona, hein? Caralho, brother Tu é uma... Doceria em pessoa, né? E tem goró, tipo, ó Quero fazer uma festa Tem goró, pai? Tem goró? Tem todo Eu vi O cara tá preparado, pai Olha isso Do nada Já tem o gorózinho De 2009 Tem aqui Genius Dois grandes Legal pra caralho Legal pra caralho Motivação E aí? Tem uns gorózinho Eu não bebo Não bebo nada, hein? O que você tá fazendo aí? Tá assistindo a live de alguém? Ah, eu sou o manager, né? Eu tô aqui acompanhando meus meninos Os emuladores Tá ligado Tem que acompanhar Tem que experimentar Vocês não são irmão de sangue, meu? Oi? É irmão de sangue, não? A minha mãe jura que sim, né? Eu nasci de dia Ele nasceu à noite É que você tem cabelo liso também, né? Mais ou menos liso É, mais ou menos, né? Mas o nariz é igualzinho Pode olhar Sei lá, pai Vocês estão usando com nós, né? Não, é que irmão, meu? Olha que legal Você viu os cabos? Você ganhou? Eu comprei esses numa feira Perante tudo que você conquistou O que que falta? O que que falta? Ai, irmão Falta muita coisa ainda, né? Já para onde? Tô só no começo, irmão Muita coisa Ixi Quero ter um time de futebol Los Grandes Olha lá, vê da onde você der, pai Ah, teu gurão que chegou lá falando, né? Falei, caramba Nunca pensei em mim Mas tamo longe Tem caminhada Tem muito Time Losso Não precisa nem ser o grande Só o Losso Só o Losso Aqui tem os meus macumbeiros Que eu gosto Você olha pra aqui Você vê o quê? Cara, se você dependesse De humor Você tá lá Eu fui humorista Falei Falei, né? Eu tô vendo Você olha pra aqui Você vê o quê? É o Chuck É a... Toeira lá, né? Eu olho isso aqui Eu só vejo Filme de sucesso, tá ligado? Só vejo os dólares É isso E a esteira Tá usando? Mano Bem pouco É raro eu entrar aí Mas final de semana mesmo Tem que ser lá Aí liga aqui, ó Pai tá morrinho Pai tava lá O que é tudo isso? O celular, pai Ah Esse é o Android, né? Que eu jogo nele também Mas eu gosto mais desse aqui Meu velhinho Nunca me abandona Qual que é esse? Esse aqui é o XS Max E você tem outro no bolso aí Tem outro no bolso também Esse aqui é o da pessoal, né? Esse aqui é pra jogar Esse aqui eu uso pra jogar também Olha lá como é que fica na cama aqui, ó Parece que faz mais com a C5 Aí eu tenho 500 Tá fraco, né? Olha só isso aqui, ó É isso aí, família Deixa o like, doitão E o azeite? Pra quê? O azeite é pra passar no dedo, mano Pra escorregar melhor Só pra dar mais subcapa, né? Não se faz Tá vendo, pai? Esse setup aí Isso A imagem perfeita Vamos fazer uma simples, sei lá Pesada Vai pra matar o Yoda, hein? Vai matar o Yoda? Promete pra mim que você vai matar o Yoda Amassa Deixa o pedaço dele Gente boa, galera Gente boa Da hora isso Vem, cara Essa aqui é a nossa meta do mês, né? De vez em quando eu anoto, ó Você comprou essa lousa hoje Legal, né? Mercado mesmo? Tem mercado, né? Mercado Aqui é o nosso quartinho De visita, né? Enquanto você vem cá ficar comigo Porra, rapaz Aí todo quarto também tem um PC Porque só recebe streamer, né? Então já Um chroma aqui, ó Tem um chroma Levanta aqui, ó E gruda onde? Hã? Aí bota atrás, tá ligado? Ele para sozinho? Ele para sozinho Caraca Aí gruda atrás Da hora Espero que você saia daqui motivado A sua Yoda É o abatedor, tá ligado? Caralho Aqui é De onde você chamou a galera para assistir Netflix Ah, aqui nós deu um filminho, né? Caralho, cara Olha os seus fiéis aqui Isso aí é a nossa franquia de sucesso Esse aqui eu adoro Eu sou apaixonado Palhaço, né? Dá para ver na imagem Só vou lá, não é um palhaço Olha o closet Olha o closet Olha o closet Aqui fecha, ó Para ficar bem escuro Caralho, pai Está enjoado ou não, hein? Mas é enjoado, pai Olha isso Caralho, aqui é meu quarto, mano Vai segurando Isso aqui é um tênis? Isso aqui é um raio de cima Caro? Ele estava 12 conto Reais ou dólar? 12 mil reais Mas eu comprei por 5 Comprei Por causa de que chegou Esse Covid, né? Isso aqui é um dude Isso aqui é mil dólares Isso Isso aqui é um Lobotan Isso aqui é mil e desastouro Comprei na gringa Minhas placas de um milhão, né? É o gato Um milhão no É o gato, meu canal Um milhão no meu outro canal Vlog Cristão, né? Que eu sou cristão E o meu canal Los Gretos Aí minhas roupas, né? Minhas peças, tá ligado? Off-white Eu gosto das roupinhas, legal É caro isso aí? É caro Tipo? Isso aqui é 6 conto Tá louco? Eu sou meio retardado Sabe aquelas Aquela blusa Dragon Ball ali, cara? Essa aqui não 140 reais Mas tem o mesmo valor, mano É Dragon Ball, porra É isso mesmo Nosso Dragon Ball, hein? Aí, ó Goku e Vegeta Do jeito que você gosta Caralho, pai Adivinha quem tá aqui, ó Tem uma bacete aqui Tem uma o quê? Bacete Deus a gata É um... Deus a gata? É eu Caralho, pai Isso é um gato egípcio Tem Rolex aqui? O que é que é? Ah, eu corto Rolex, não Isso aí é presente, isso aí É presente presente Aí, mano, tem minhas roupinhas, né? A gente gosta Gosto bastante, conjuntinho Você é viciado em Dodicabana, rapaz? Eu gosto dos últimos Mas é os puros mesmo? Hum? É o puro? É puro, só tem puro, né? Mas é um gato Tipo, é isso aí? É mil dólares E aí, Sérgio? Mil dólares não tem Você vai me dar de presente Pra você começar a ganhar dinheiro Na... Vou Na Twitch Sim Na... Mimo, sei lá Toma banho de banheiro É difícil, cara? Cara, eu nunca entrei Não Ué, e tem pra quê? Falando Ah, irmão Sei lá, tá aí Nunca entrei, cara Vou entrar hoje Pra falar que não me entrei Não O que você achou do dia, Sérgio? Do dia? Eu amei Por quê? Porque foi muito bom Você tem uma missão hoje, né? Qualquer? Fazer palestra Falando sobre dele ali Falando sobre... Quero ver a lá missão Vai lá, mano E aí? Tá ligado Pura motivação, pai Então é isso, vambora? Vambora? Aqui, ó Essa aqui é do Free Fire Novo Que lançou É o gato Essa aqui só venda tem Não mandaram pra você, cara? Mandaram pra venda Essa aqui o YouTube mandou Essa aqui é rara também É o gato, YouTube Caralho, por que o YouTube Não manda as paradas dessas? Olha o que o YouTube mandou pra mim Olha como eles entram em contato com você, cara Até quebrou, mano Olha Por que que não chega isso? A minha, velho Olha Por que que eu não tenho isso? Ah, tem que entrar na lista dos favorecidos lá, né? Como é que entra nessa lista aí, mano? Ué, não sei, meu Não sei Tem que trabalhar Fala, fala Manda a real pra nós Mano Na real eu acho que a galera dos 5 milhão a mais, eu acho De inscritos que ganhou Isso aqui Caralho, velho Tô na metade Não, mas vai chegar, mano Vou trampar Vai chegar, vamos trabalhar Então é isso, galera Hoje foi um dia... O que que é isso? Aquela crada do Free Fire, velho Mano, você chegou novo Eu que abri É da Free Fire mesmo? É da Free Fire A gente pode fazer uma boxe aqui, pô? Pode Eu acho que é essa Eu acho que é essa peita aqui, ó Você ganhou uma parada do Free Fire, pô? É isso mesmo? É, o Free Fire que manda Eu acho que é essa peita aqui, só que Acho que é outro tamanho, né? Às vezes, sei lá A pena fica legal Mas aí, tio Vamos lá Deixa eu distribuir pra algum streamer também Tá ligado? Que merece E essa aqui vai meter a fita, só Ah, sopa! Mano, como humorista você daria de zero a dez? Eu? Daria um três, pai Sem maldade Não, mano, humorista é falido, né, mano? Não deu certo, cara Dá bem que você faliu lá, né? Tentar, às vezes tem coisas que vem pro... Pro mal momentâneo, mas... Acho que a falir é bom pra caralho Porque tipo... Você aprendeu muita coisa Você se reinventa, né, mano? Pelo menos falir Pelo menos te dá uma resposta, né, mano? Porque tem gente que fica anos e anos e anos tentando Nunca alcança sucesso Mas também nunca falha Fica ali Então, na hora que falem Você fala Mano, vou fazer outra coisa, né, mano? Acho que é bom falir É bom E aí? Vambora, meninas? Aprendemos muita coisa hoje Obrigada pela presença de vocês Amanhã tá lá? Amanhã eu tô lá Cedinho, hein? Vamos recepcionar ali daquele jeito Porque ele recepciona mais legal, né? Ainda bem Obrigada Obrigada Foi muito bom Você tem uma dívida Comigo Com ele Uma streamer de Escalão dela Ela vai mudar Não, ela vai mudar isso aí Ou lá não se chama eu gato Obrigada 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 Obrigado.